É com grande prazer que anunciamos o primeiro inscrito do canal do Contador de Histórias do YouTube, Guilherme Sasaki! E por ser o primeiro inscrito do canal do YouTube, trazemos para você as palavras de Danilo, o criador do Contador de Histórias. Guilherme Sasaki, em nome de todos os ouvintes do podcast Contador de Histórias, eu agradeço você diretamente por ser o primeiro inscrito no canal do YouTube. Você foi o primeiro de muitos, mas ainda assim o primeiro. Portanto, merece uma recompensa à altura. Por isso, trouxe para ti, um bolo imaginário direto da taberna do Guaxinim. E com isso, espero que você se sinta recompensado. Mais uma vez, em nome de todos do reino do podcast Contador de Histórias, agradecemos a sua ajuda por ter sido o primeiro inscrito no canal. Agora vá, pegue seu bolo imaginário e divida com seus amigos da taberna do Guaxinim! Mais uma vez, Guilherme Sasaki. Tomo arigatou gozaimashita! O bolo imaginário, portanto, ninguém do podcast Contador de Histórias se responsabiliza por qualquer tipo de diabetes imaginário. O bolo é livre para ser dividido com todos que você tiver interesse no sabor de sua preferência. Em caso dos sintomas para estirem, escute o podcast Contador de Histórias. Pode não fazer efeito, mas é bem legal. Tchau! Tchau! Tchau!